Ai, alguém me viu? Ah! Uh! Que máquina é essa? Novo monstro. Novo monstro. Ele é amarelo? Rainbow Friends capítulo... 2. Acertou. Estamos de volta no Rainbow Friends. Vocês pediram, eu nem sabia que tinha saído o capítulo 2, mas vocês comentaram muito e eu fiquei sabendo por vocês. Eu sabia primeiro. Então, muito obrigado. O time Brancoala acabou de entrar aqui com a gente, falando em time Brancoala. Se você quiser fazer parte do time Brancoala, dá uma olhada no link da descrição. Temos um grupo oficial no Roblox chamado time Brancoala. O primeiro Rainbow Friends, o capítulo 1, a gente conseguiu completar, né Marcos? Não. Foi... Eu completei. Ah, é verdade, foi o Marcos. É que você perdeu. Eu perdi. Mas ganhamos. Eu perdi faltando um minuto, né Marcos? É. Não, no último segundo. É, mas o que importou foi que a gente chegou no final. E agora o capítulo 2, eu não sei o que vai acontecer. É a primeira vez que eu tô entrando no capítulo 2. Então tudo vai ser uma sur... Surpresa. Surpresa. A gente tá no acampamento. Eita, tô tentando abrir a grade. Ah, ele tá cortando. Medidas de segurança. O que vocês estão fazendo aqui fora? O que vocês estão fazendo aqui fora? Ele falou isso. Monstros, você disse? Tenho certeza que é só a sua imaginação. Por que vocês não me ajudam a encontrar o... Hum... Luz de S.O.S. Everything Park Has One. Todo parque temático tem uma. Tem que ajudar ele a encontrar luzes. Eita, uma câmera. Não entre. É o vermelho? É o E.T. Eita, ele apertou um botão. Você lembra os monstros? Lembro. O azul, ele tem que esconder em um... Numa caixa era. Mas o verde é cego, mas consegue mexer. Se ele mexer na sua casa, mesmo assim, tu perde. Vai me lembrando, Marcos. Você lembra que tinha um laranja... Eita, começou. Vamos. Vamos, vamos, time. Vamos, time. Trabalha em equipe, hein, por favor. A gente precisa achar lá os bobs. Eu já sei. Trabalha em equipe. Eu já sei um. Achou? É, eu achei um lá... Ah, das luzes, né? Ai, eu tô escutando um azul. Aqui não tem. Como faz pra colocar a caixa? É B? B. Ok, só pra lembrar. Eita, alguém foi encontrado. Já? Tô surpreso. Eu já tô com o dedo aqui na letra B. Ele tá aqui? Nossa, todo mundo na caixa. Por quê? Ele tá aqui? Ah, ele me viu. Ele tá aqui ou não? Aqui! Caixa, caixa. Para, 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 para. Entra na caixa, todo mundo. Ai, pegou a Pamela. Não. Oh, já pegou muita gente. Eu sou aquele girando, olha. Ai. Olha a roda gigante lá atrás, que legal. Vamos lá na roda gigante ver se tem lightbulb. Você encontrou tudo aqui? Eu encontro três. Eu acho que ele encontrou mais alguém. Ai, não tem ideia! Rápido! Uh. Eita, não! Para! Vai embora! Essas luzes aqui da pedra não servem, né? Hein, Marcos? Tem luzes aqui na pedra, essas não, né? Não, não servem. Elas estão no chão? É, ou em objetos. Cadê o laser? Laser tag plaza. O que que é isso? Para usar a zipline? Uh! É, no update. Que é isso? Eu fui muito longe. Ah, tá brincando. Eu não queria ter ido tão longe. Eu não conheço o mapa. Você veio comigo, Marcos? Para onde? Achei uma. Achei uma. Para onde eu levo isso? É laser tag plaza. Ah, o verde! O verde! Ele é cego, não, ele é cego. Se ele mexe na sua casa, caixa, ele te pega. Ele é cego. Ai, eu posso correr então? É. Não! Não! Cadê o laser tag plaza? Os dois estão ali, eu vou sair daqui, fui. Aqui ele dá para entrar? Dá, dá para entrar. Eu estou com outra lâmpada. Duas lâmpadas. Encontrou o laser tag plaza. Encontrei duas. Boa. Boa. Oi, meu Deus! Ah! Outra lâmpada. Não! O que eu faço? Não sei. Como é que eu pego essa lâmpada? Não sei. Ele está protegendo ele? Meu Deus. É por aqui, não? Eu precisava dessa lâmpada. Espera aí, ele é o que? Ele é surdo? Ele é surdo. Não, ele é... Cego? Cego. Espera, se ele é cego, ele não vai me pegar. Ele está protegendo a lâmpada. Como que eu faço para pegar essa lâmpada? É só clicar? Ah, ele foi pegar. Pegou, pegou, pegou. Boa. E agora? A gente pode ir embora? Vamos embora. Vamos, vamos, vamos. Pegou a lâmpada, vamos embora. Não, aqui a gente já entrou. Deixa eu ver aqui. Ah, lâmpada azul! Estou com três lâmpadas, Marcos. Você está com quantas? Cadê o laser tag plaza? Espera. Laser tag? Aqui, laser tag, ó. Eu estou achando uma placa que está jogando. Ah, mas eu acho que é por aqui. Está falando laser tag. Purples. Nossa, achei outra placa. Laser tag, me segue. Por aqui. Espera. Por que estão em uma caixa aí? Está perigoso? Eu vou usar a caixa também. Está todo mundo dentro da caixa. Não sei o que está acontecendo. É aqui, não. Não, vou sair. Fui. Não tem ninguém. Aqui, não. Laser tag. É isso, é isso. Laser tag. É aqui, Marcos. É aqui, ó. Laser tag. Laser tag plaza. Ah, deve ser aqui. Ah, é aqui, é aqui, ó. Plaza. Não, isso não é plaza. Eu acho que é. Onde tem que colocar as lâmpadas? Para onde? Vixe. Ah, e a Agatha foi encontrada. Isso não foi bom. Onde coloca as lâmpadas, por favor? Vocês sabem onde colocam as lâmpadas? Escreve nos comentários agora. Se vocês souberem. Não é aqui. Não tem um mapa. Achei! Achou? Laser tag plaza. Aqui? Ah, é aqui. A gente estava no centro. Nossa, falta quanta? Cinco. Está muito difícil, então. Eu vou por esse lado. Eu já vou ficar com... Eita, ele está ali. Ele está ali, olha. Olha ele ali. Vamos fazer esse... Ah, ele, ele é uma lâmpada azul ali, olha. Tem uma azul. Tem uma azul. Tem uma azul ali. Eu vou lá, eu vou lá. Vou lá pegar. Não! Não! Por favor. Dá para pegar com a caixa? Dá. Ufa. Deu certo. Eu vou descer aqui, que eu não desci, hein? Ele foi embora. Eu vou descer. Só tem o verde e o azul, né? Eu espero. Eu só espero. Aqui tem um labirinto. Ah, não! Tem uma barata! Ai, meu Deus! Quê? Tem um roxo! Roxo? Ah! Não! Responde... Não acredito. Mas vai na loja rápido! O quê? É... Pega de... Gemas. Pega gemas. Esse? Quantas? Quantas? 95! Paz, pai! Vai, 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 vai! Rápido! Rápido! Peguei! Agora faz... Faz respawn! Ufa, 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 ufa! Obrigado, Marcos! Obrigado! Um verde! O que eu faço com o verde que eu não lembro? Ele é cego e se ele te mexer... Tá, então vai embora, vai embora! Você é cego! Tchau! Tchau, 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 tchau! Eu tenho que ficar com o dedo na letra B... Aqui eu já entrei, acho que aqui eu já entrei, volta, não é aqui. Eu acho que era aqui. Ah, era aqui, ó. É aqui que eu tinha descido. Aquela que eu achei eu perdi, então. Segue, segue os negócios, só cuidar... Ai, o roxo tá aí! Já me pegou! Já me pegou! Pegou! Já me pegou! Uuuuuh! Ai, meu Deus do verde, meu Deus do céu! Como que eu faço pra fugir do roxo? Tem que pegar uma lâmpada. Eu peguei! Não! Peguei! Foge! Ufa, deu certo! Ufa, ali, ele tá ali, ele tá ali, ó. Passou a mão dele. Ah! Não! Não! Não deu tempo de eu pegar a caixa. Não acredito! Ah, eu perdi as duas, não acredito! Tudo que eu preciso fazer... É pegar os dois. Eu sou corajosa, né? Olha o verde ali, pera. Eu tenho que ficar com o dedo já na letra B. Eu perdi o timing de... Vai, 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 vai! 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 Isso, consegui! Boa! Ai, eu peguei as cinco! Cinco? Vai, vai, vai! Ai, ai, meu Deus do verde, meu! Quase ele encosta em você, Marcos. Eu vi o que é você... Não, ele me encostou! Vai logo! Yes! Toma essa! Boa demais! Nossa, fez o símbolo dele, ó, no céu. Como se fosse o Batman. Pronto. Espera aí. Ele falou, já tem uma luz de S.O.S.? Eu digo, uau! Você é muito bom encontrando coisas. Você é muito bom encontrando coisas. Monstro! Aquilo foi azul? Aquilo foi azul? Ou não? Come in here, Rosamissake. Vira que foi um erro. We need to find a way to out of here fast. Eles encontraram um jeito de sair daqui rápido. Isso vai ajudar a gente? Isso talvez ajude a gente a sair daqui? Será que é do... Eu já tô encontrando aqui. É como se fosse um extintor. Ai, meu Deus! Ganhei! Ah! É um pássaro amarelo? Ai! É um raio verde! Que isso? Virou um caos agora. Se esconde uma caixa! Virou um caos. Serve? Sim, serve. Rápido! Não quero. Agora ele não tá aqui não. Ele fugiu. Ele saiu. Nossa! Eu vou procurar alguma coisa aqui e ver se tem de gás. Dá pra subir nesse carrinho? Dá pra subir? Yes! Vem, Marcos, brincar de kart aqui, ó. Ok. Só cuidado porque essa partida não é brincadeira. Mas não tem tempo. Tem tempo? Eu só tô relaxando aqui um pouco. Pega aí o seu kart. Vamos fazer uma corrida. Uh! Pega o vermelho. Go! Eita, não. Pera, pera, pera! Como que eu desço daqui? Ele tá aí dentro! O Blue entrou lá. O Blue entrou e não viu a gente no carro. Clica Space pra sair, é difícil deixar esses negócios. Vou procurar aqui. Ah, aqui não vai ter. Eu já achei três. Três? É, eu já achei três. Quanto são no total? Quinze? Quinze. Aqui fora não tem, né? Vou dar uma volta por aqui, mas acho que não tem. Porque não dá pra pular. Não. Eu vou embora. Aqui certeza que não tem, não dá pra pular, ó. A letra C é baixa, ok. Mas é importante a letra B, ó. Essa daqui é importante. Que é a da caixa. Aqui não tem nada. Vou embora daqui, Marcos. O Blue tá por aqui, né? Eu preciso ficar muito de olho nele. Ah, lembra do capítulo 1? A gente tava indo em um parquinho. Eu tô te vendo, eu tô te vendo ali, Marcos. Eu queria te falar alguma coisa. Ai, o amarelo tá ali de novo. Como que eu faço pra fugir dele? A caixa? Caixa. Ele me viu. Ai! Isso é o lugar de roxo. Ai! O roxo não. O roxo não. Rápido, sobe. Uh! Tô num lugar diferente aqui agora, ó. Eu tenho que achar alguma coisa rápido. Tem que achar... Ah, de novo! Eu saí de novo no kart. Tá de brincadeira. Vou voltar. Aqui tem alguma coisa? Não. É, lá não tem nada. Você tá onde? Meu Deus. Eu tô aqui. Eu não sei o lugar de baixo. Ai, eu vou ter que sair de novo aqui. Eu não gostei desse lugar. Nossa, eu tenho que encontrar no... Ai! Eu só dei de cara com ele. 20 o respawn agora tá custando. 20! Não, tá de brincadeira. Não, é porque é hora 2. Ok. Vai ficando caro. Espero que na hora 9 não custe 90, né? Claro. Você já colocou aqui? Como assim? Já coloquei. Já colocou 7? Ah, eu vou colocar. Eu não achei nenhum, Marco. Sabe o que é isso? Isso é porque você não tá prestando atenção. Achei! Agora coloca ali no meio. Vou procurar mais algum por aqui. Pera aí, eu já coloco todos de uma vez. Aqui não tem nada. O que é isso aqui em cima? Aham. Nada. Vai no meio e coloca. Eu já tenho muito. Pra cá não tem nada, né? O começo. Mas pode ter uma pegadinha. Sempre é bom olhar. Eles não entram aqui ou é impressão minha? Não sei. Ok. Vou colocar aqui. Bota mais um. Um? Eita, ele tá aí. Como que eu escondo do amarelo? Me ajuda. É caixa! É caixa, certeza? Sim, é. Tenho certeza. Ah, eu tô te vendo agora aqui, Marco. Você tá no pneu. Eu acho que eu sei onde que tá o último. Como que você habilitou o pneu? É, abrindo caixa. Aqui. Dá pra ficar aqui abaixado, ó? Deixa eu ver. Não! Não dá, é fechado. Meu Deus! O quê? Meu Deus! O que é isso? Ele te achou, não? Não. Ah, você aqui, eu tô te vendo. Me segue. Ok. Vamos lá pra cima? Pera aí, deixa eu ir nesse negócio. Aqui eu nunca vim, aqui, hein? Tem uma roda gigante aqui, eu vou entrar. Vai ter alguma coisa aqui? E pera... Ah, não, não tem nada. Será que dentro da roda gigante não pode ter algum? Dentro de alguma peça? Deixa eu ver. Não, não tem. Não. Não vou ficar aqui perdendo tempo. Eu acho que não tem. Olha, ó. Segue ali, olha, ali, ó. Onde? Ali, ó. Segue ali. Ah, por que tá mostrando no mapa? Porque a gente demorou e aí depois o jogo decidiu... Ah, eu vou ajudar eles porque eles não estão sabendo. Mentira. Verdade. O jogo ajudou a gente a mostrar onde tá. Nossa, tá num lugar escuro ainda. Não, você tá aí. Dá pra sentar aí? É, um parquinho. Ai, ele tá ali. Se esconde, Marcos. Escolha, cai do seu lado. Não! Meu Deus do céu. Marcos, quase. Eu tô correndo dele. Olha, eu tô te vendo lá em cima. Você lá em cima. Escondi. Ai, o Blue passou bem na hora ali, ó. Ainda bem que eu vi. O Blue passou bem aqui, ó. Eu vou sair por aqui. Tenta... Vai no Laser Attack Plaza. Esse? Purple? Não, não Purple Layer. Eu não lembro por onde era. O verde tava atrás de mim. Aqui, ó. Pai, eu acho que eu sei. Me segue. Cuidado que o verde tá aí. Ai, o Maralho. Ai, o Maralho. Corre! Não, ele sabe que a gente tá aqui. Sai! Vai, 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 vai. Quando ele vê, não adianta fugir? Não, se tem um símbolo de... Eu não sabia. Sabe? Eu não sabia. Eles sabem que eles tão aí. Ah, é que não dá pra fugir. É aqui, pai. Eu acho que é. Vai, 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 vai. Não é aqui? Não. Eu acho que é aqui. Eu acho que é aqui, ó. Vai, vai, vai. Fica com o dedo já pra caixa, hein. Se prepara. Ai! Não! Não vai ali, não vai, não vai. Eu voltei, eu voltei. Ai, essa porta não abre. E agora? Eu vou pra onde? Me segue, pai. Me segue. Pera aí. Não, não vai. Porque a maior... E se eu entrar na ca... Ai, o grupo! Ai, meu Deus! Se tem um símbolo, é que... Ó você, ele tá te vendo. Ele te viu. Ele te viu, ele te viu. Ei. Cuidado. Não tem nada aqui. Eu tô indo, hein. Não vai. Só vai de caixa. E lá atrás? Tá mostrando outro extintor, ó. Olha lá. Tá vendo? Você perdeu ele. Ai. Não, agora eu pego. Pega lá, então. É porque eu perdi antes. Ai, o pássaro tá ali. Não, não vai comigo. Eu sei. Então vai. Cuidado que o pássaro tá ali bem nele, hein. Corre. Olha, eu tô vendo ele ali, ó. Ele tá ali atrás. Ele vai voltar. Pega e corre pra cá. Rápido. Não, pega aí e usa uma caixa. Eu tô no castelo do Blue. Eu entrei no castelo do Blue. Nossa, pra nada. Eu esqueci que não tinha saída. Deixa eu ver se é aqui. Aqui. Onde eu tô? Ele me viu. Vai, sai. Não, não, não. Sai. 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 Eu tô correndo, pai. Vai. Corre. Vai. Ai, ai. Meu Deus do céu. Vamos. Vamos esperar que isso funcione. Eu espero que isso funcione. Eu também. O que ele tá fazendo? O que é isso? Ele bateu a cabeça. Meu Deus. Explodiu um monte de bola. Coitado. Ui. Como ele tá aqui? Como ele chegou aí em cima? Como? Ah, é aquele brinquedo. É o brinquedo onde a gente achou. Ok, todo mundo. Vamos tentar isso de novo. Ok, todo mundo. Vamos tentar de novo. Pega. Colete todos os looks. Que foram liberados. Let the old man live. Para deixar o homem. O homem velho vivo. Ah. Colocaram bombas. Dinamites. Tem um timer que tá subindo pra explodir ele. Se a gente não encontrar rápido. Peraí, tem o quê? Não, perdeu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pega. Pega. Como é que pega? Ah, é pra colocar ele ali. Pra colocar aí, ok. Dá rápido, rápido. Então vamos. Vamos separar melhor? É, separar. Ok, eu tô indo pra esse lado. Tô indo pro lado esquerdo. Se eu lembrar eu vou por aqui. Eu peguei um look. Achou um? É um a um. É um de um. De um em um? É. Achei. É, porque olha. Yes. Agora leva ali lá no meio. Ah, não dá pra ficar levando... Tipo, mais de um. Tá. Eu tô com medo aqui, porque eles podem me pegar aqui. Peraí. É, a gente tá fazendo depressa. Já que tem um caio. Boa, temos três. Laser tag, será que é aqui? Ah, pode ter algum aqui. Você tá aí? Eu vou sair daqui então, Marcos. Melhor a gente se separar. Sim. Ah, alguém me viu? Ah! Uuuuh! Nossa, os dois. Esse me vê na caixa, não? Esse é amarelo? Ele não. Que susto. Nossa, eu preciso sair daqui rápido. Vai, 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 vai. Direita. Pra onde eu... Ah, eu achei outro. Achei outro. Achei outro. Pega, pega. Dois, Marcos! Tem dois! Vem nessa ponte. Quê? Vem aqui que tem dois, ó. Na porta do Blue Castle. Na porta do Blue Castle? Na porta do Castelo, ele tá. Eu acho que eu consigo chegar aqui de novo. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho memórias, eu tenho memórias. Eu também. Espera que eu vou dar de cara com ele. Aqui, cheguei. Tenho memórias, eu sei. Ah! Nossa, como ele não sabia que você tava aí. Tem muito aqui! Eu vou, eu vou. Tem muito, tem muito. Eu vou, eu vou. Ah, e o Blue te viu? Sim, eu sei. A gente vai conseguir, calma. Eu lembro que era direito, eu tenho memórias, eu tenho memórias. Meu Deus! Ele saiu, ele saiu. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Ele foi embora. É aqui, ó. Ah, e o Blue me viu? O Blue me viu. Pega logo. Peguei, peguei. Peguei, se esconde. Ah, tá, 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 tá. Ali, 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 ali. Não, como que eu não peguei? Por que não tá pegando? Marcos, eu achei o amarelo e não tá pegando. Ah, pegou. Caixa. Ah, quando se esconde na caixa, ele solta. É isso. Sabia disso? Não. Olha o que acontece. Você sabia disso? O que? Olha o que acontece. Eu pego, aí eu me escondo na caixa. Você solta. Ai. Ai. Ninguém pode me ver aqui. Ai, o verde! O verde! Ele é cego. Por favor. O roxo... Ah, eu vou perder de novo. Perdi. Vou ficar aqui. Tá muito difícil. Não dá pra se esconder na caixa. Tem um azul. Tem um azul ali, ó. Você viu que tem outro azul ali? Sim. Tem mais aqui, olha. Pega aqui. Nossa, eu tô com um amarelo aqui. Não dá agora, ó. Não dá. E sumiu falando. Ah, tá aqui, ó. Todos estão em cima de mim. Todos. Eu vou empurrando ele pra lá. Pai, não esquece que tem um timer. Eu tive uma ideia. Ok, eu tô empurrando, ó. Deixa eu ver se dá certo. Ele empurra? Não. Empurra, empurra. Vai, 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 vai empurrando. Não, pra lá não! Ah, eu vou descer, eu vou descer. Pai, isso é um... Vai. Você tá gastando tempo com a caixa. Eu tô indo, eu tô indo, ó. Tô aqui. Cheguei, cheguei. Cheguei, solta. Yes! Faltam três, Marcos. Onde era o outro? Na ponte, aqui? Não. No lago. Pai, o verde tá indo atrás de mim. Ai, certeza? Sim, é sério. Eu vi o verde ali. Ah, o verde tá ali, mas ele não é ele. Cadê o lago? Vou subir aqui, fui. Vai, 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 vai. Ai, achei ali um rosa. É, tá lá no lago. Achei um rosa. Vou atrás dele. Ele tá ali no lago, pera. É esse que você falou? É, no lago. Ok. Achei esse, esse? É, no lago tem muito. Peguei. Tá, e agora é pra voltar. Tem que achar o lugar que você guarda. Agora esquece, né? Agora esquece, voltar. Nunca mais eu volto. Tem um timer, pai. A gente precisa ir rápido. A gente precisa salvar o homem velho. Nossa, nunca vou voltar. Eu tô tentando ir rápido, mas eu não lembro o lugar. Conte comigo que é o mesmo que nada. Conte comigo que é o mesmo que nada, Marcos. Exatamente. Será que era aqui? Pera. Achei outro. Outro. Tem outro numa sala. Não, primeiro coloca ele. Ok, ok. Mas a gente tem que saber onde tá essa sala. Decora, hein? Ela tá onde? Ele sabe o que ele faz aqui. Quê? Nossa. Ah, a gente pegou. Não, pera aí. Deixa eu fazer o mesmo. Ai, o amarelo tá ali. Nossa. Eu dei um olé nele muito grande agora. Você não tá entendendo o que eu fiz. O que você fez? Eu dei um olé nele. Eu passei por um lado e virei. Pera, agora eu tenho que voltar naquele lugar que eu tava. Por quê? Lá tinha... É por aqui, ó. É na caverna. É aqui, ó. Pai, tá quase explodindo. Eu tô indo. Eu vou encontrar o nove. Acho o dez. Eu já encontrei o nove. Ok, então vai no nove. Tá lá dentro. Não é, ó? Não. Eu acho que não é. Olha lá. Ah, não, pirulito. Eu falei. Mas o nove tá aqui. Eu achei o nove. Ó, achei o nove. Achei. Tô indo guardar o nove, Marcos. Acho o dez. Urgente. Eu não sei. Eu não sei. De onde vem. Vai. Por favor. Não me acha. É agora. É agora. Eu cheguei. Nove. Marcos, falta o dez. Tudo tá dependendo do dez. A nossa vida depende do dez. É agora. Eu vou descer aqui porque eu não sei. Achei. Eu achei. Eu distraio ele. Por favor, ninguém pode aparecer agora. Cadê? Onde era? Aqui. Let's go. Salvamos ele. Good job. Yes. Bom trabalho, todo mundo. Isso mereceu um milhão de likes. Eu dei muita sorte. Eu falei, vou entrar aqui porque eu nunca entrei aqui. Não se preocupe, eu estou bem. Não temos tempo a perder. O primeiro plano de fuga dele falhou. Ele disse que não... Só tem mais um. Que é ali. Como a gente vai pegar esse? Nós precisamos encontrar um jeito para ter esse look para se mover. O único que vai encontrar um bolo aqui. Ele falou que tem que arrumar um jeito dele sair dali. É, bolo. Ele tem que encontrar pedaços de bolo? Hum. Tem que oferecer bolo para ele? Isso. Uma joaninha. Eita, outro monstro. Não.